Hoje nós iremos utilizar um ovo aí para a nossa receitinha, tá? A clara, hoje eu vou usar somente a clara do ovo, porque ela é reconstrutora também. Além de conter a vitamina A, D, E, K e vitamina também do complexo B. Então, ela é ótima para os nossos cabelos, tá bom? Já tem receitinha com a clara do ovo aí no canal, que eu vou deixar passando no card acima aí pra vocês. Então, eu vou quebrar aqui, ó. E vou tirar somente a clara, tá? Ó. Agora ela quebrou, eu vou reservar ela, tá? Pra utilizar de outra maneira. Então, vamos lá. Eu vou bater essa clara o máximo que eu puder em neve. E volto com vocês, pra não ficar tão longo o vídeo. Então, meus amores, eu já bati o máximo, né? Que eu pude aqui, a clara. E quanto mais vocês baterem, melhor. Tá? Lembrando mais uma vez, que a clara do ovo, ela previne o envelhecimento precoce dos fios. Fortalece os fios. Ele é um grande aliado também, além dos cabelos, para a pele. Então, é muito bom. Além de poder biotina no ovo, né? Então, vamos lá. Agora, se você não conferiu o outro vídeo que eu postei aí, o anterior, eu vou utilizar a mesma máscara do vídeo anterior. Eu vou deixar passando no card acima. Mas vocês podem estar utilizando a máscara que vocês fizerem, ó. Uma. Deixa eu tirar daqui. Ó, uma. Duas colheres. E vou estar misturando aí junto com essa clara. Carla, fica o cheiro de ovo? Gente, não fica, tá? Já tem receita aí no canal. Só fazendo pra vocês verem mesmo. Ó, a consistência vai ficar tipo um doce de leite, ó. Então, tem que fazer essa receitinha e já logo passar, tá? Então, vamos lá. Então, meus amores, como eu disse pra vocês, eu passei um tonalizante no sábado. Cuidei no sábado e hoje já é quarta-feira que eu vou cuidar novamente. Então, os cabelos estão assim, ó. Eu disse que eu ia fazer essa misturinha mais umas três vezes. De maneira diferente. Então, não adianta vocês fazerem uma vez só e querer que dá certo. Porque não vai dar. Então, vamos fazer no mínimo aí três vezes. Vamos lá. Ó, a misturinha está aqui. Eu vou passar por vocês, tá? Ó, a textura dela fica assim, ó. Não vai ficar tão grossa. Por quê? O ovo não deixa grossar tanto. Amores, então, lembrando vocês que caso vocês queiram colocar algum óleo, fica a critério de vocês, tá bom? Eu não coloquei porque o tempo já está virado o tempo todo aqui em São Paulo. A semana inteira, a tarde vira o tempo. E eu estou tendo que secar logo depois do tratamento. Então, eu não vou passar nenhum tipo de óleo. Mas caso vocês queiram, vocês podem colocar a glicerina ou um óleo vegetal, tá? Eu não coloquei nenhum dos dois porque eu vou ter que usar o secador para ajudar a secar. Então, eu vou aguardar agora mais ou menos umas 30 a uma hora e volto com vocês. Beijos. Olha aí a diferença, ó, dos cabelos hoje, como eles já estão voltando ao normal. Estou olhando lá no espelho. Vou se aproximar para vocês verem, olha. Vou virar. Então, na terceira reconstrução que eu vou fazer de uma forma diferente também, porque o nosso cabelo, fazendo mais ou menos umas 3 vezes de reconstrução após o processo químico, qualquer um que seja, ele já vai voltar realmente, bem dizer, ao que estava antes, gente. Por isso que eu falo, receitinha, não adianta você fazer uma vez só. Tem que fazer pelo menos umas 3 vezes na semana, 2 vezes, para começar a dar resultado, tá? Se vocês já gostaram, vou falar um segredo aí para vocês, não fala para ninguém. Eu vou ensinar vocês a fazer um shampoo que eu estou utilizando de uma maneira bem simples, mas que está ajudando muito nos meus fios de cabelo. Está dando mais vida, ó. Eu utilizei ele hoje também e logo depois eu finalizei. Então, ó, ativa o sininho aí e se inscreva se você não for inscrito, tá bom? Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo lá no seu grupo do WhatsApp com seus amigos. Vou deixando beijos, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.